Olá, mais delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar com você de casa sobre relacionamento sorrow discordante. Ficou curioso para saber o que significa isso? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu vou deixar aqui embaixo, na ímã de informação, um link para você adquirir o tesão de vaca que é um estimulante sexual para dar aquela apimentada aí na sua vida íntima. Relacionamento sorrow discordante é quando um dos parceiros aí possui o vírus HIV. É um relacionamento que requer muito diálogo, muita compreensão. O ideal é quando a pessoa tem o vírus, ela já tem que avisar para a outra que ela possui, tá? É uma informação que não tem como esconder. Claro que você não vai chegar falando assim, oi, tudo bem, eu tenho HIV. Não, mas se você tá sentindo que o negócio tá ficando um pouco mais sério aí, é bom você abrir o jogo e falar a verdade, né? Para que a outra pessoa se previna, você tem que sempre se prevenir, obviamente, fazer todos os exames, tomar todos os medicamentos. Isso é um sinal de amor próprio e consideração ao parceiro também. Em termos de exames, é importante tanto quem tem o vírus como quem não tem, sempre esteja com eles em dia, sabe? E converse muito sobre o assunto, qualquer dúvida, qualquer anseio, ponha aí sua mesa, converse com o especialista, um médico, sabe? É muito importante que não haja dúvidas, não haja, assim, coisas que possam separar vocês, sabe? Porque às vezes a gente, por ignorância, por não saber sobre o assunto, acaba ficando com medo e esse medo acaba distanciando o casal. Então, isso não pode acontecer. A gente tem que tomar cuidado com as relações de poder que existem nesse tipo de relacionamento, né? Às vezes pode rolar uma briga e a outra pessoa, sem querer, pode acabar ofendendo o outro, sabe? Tem uns que vão até para o extremo, chamam a outra pessoa de suja, de aidética. Então, assim, não faça isso, não magoe o outro, não faça para ele aquilo que você não queria que fizessem com você, sabe? Se estiver na briga ali, para um pouquinho, deixa pra conversar depois, pra não magoar. E também tem um pensamento muito equivocado, que vem do soropositivo, às vezes ele tá num relacionamento abusivo, mas ele não sai porque ele pensa assim, ai, ninguém vai me querer desse jeito, ou até um parceiro incute isso na cabeça dele, sabe? Mas é uma besteira, você não tem que pensar dessa forma. Eu tenho certeza que existem pessoas que vão gostar de você do jeito que você é. E hoje a medicina tá bem avançada, tomando os cuidados necessários, se precavendo, sabe? Não tem porquê não dar certo, gente. Uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que tudo relacionamento exige cuidado. E esse cuidado, no caso do soropositivo, ele tem que ser colocado à risca mesmo, porque é a tua saúde que tá em jogo, entende? Então, repito, camisinha sempre, os exames em dia, muito amor, muito respeito, muita compreensão. Então, eu tenho certeza que colocando todos esses ingredientes aí, o relacionamento vai ter a tendência a fluir de uma forma muito mais natural, muito mais gostosa e muito mais orgânica, né? Então é isso. Espero que você aí de casa tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo foi uma sugestão de um dos inscritos aqui, que nos comentários falou para eu falar sobre relacionamento soro-descordante, que é quando um dos dois possui o vírus HIV. Tem o soro-concordante positivo, que é quando os dois possuem, e o soro-concordante negativo, que é quando nenhum dos dois possuem o vírus HIV. Então é isso. Você também pode deixar sua sugestão de vídeos aqui embaixo. Eu preciso muito da sua sugestão, né? Porque eu estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês e eu fico muito feliz porque eu também aprendo nesse processo. E a gente cresce juntos. Não se esqueça do like, de compartilhar, de se inscrever, de me seguir lá nas redes sociais. É isso aí. Um beijo, mais um beijão bem grande nesse coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!